Vários vagabundos na quebrada tentando me arrastar Falando mal de mim pra tentar me derrubar Sai fora aí olho gordo, não adianta nem tentar Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar Porque meu Deus é forte Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar Aquela tag e aquela de dois escape pra quem desacreditou Vou passar lá na rua dela, vou mostrar que eu sou favela Que os pindindos chegou Mas nas antigas não era assim, dava risada de mim Agora seguro o retorno Hoje tô de jet, balonzado, whisky de 18 anos E muito dinheiro no rosto Vários vagabundos na quebrada tentando me arrastar Falando mal de mim pra tentar me derrubar Sai fora aí olho gordo, não adianta nem tentar Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar Porque meu Deus é forte Porque meu Deus é forte e não vai me desamparar dotsinto, dotsinto, dotsinto Com aquela tag e aquela de dois escape pra quem desacreditou Vou passar lá na rua dela, vou mostrar Que eu sou favela, que os pindindos chegou Mas nas antigas não era assim Dava risada de mim, agora segura o retorno Hoje tô de jet, balonzado, whisky de 18 anos E muito dinheiro no vírus Aê, quer rajada de hit? Só legal a cabide Aê, quer rajada de hit?